Vem TJ Você não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se jogando um passinho Vamos juntos Já no lugar O viseiro vai conversar